Oi gente, agora eu queria chamar a atenção para o raciocínio de quando você pega uma figura, uma figura regular e coloca dentro ou fora de uma circunferência, tá? E aí, antes disso, tem que ver se vocês viram ou não sobre o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? O entendimento dele não é uma coisa muito difícil, então se você não viu, você vai entender aqui sem muita dificuldade. O que que fala o Teorema de Pitágoras? Você tem um triângulo, esse triângulo, para usar Pitágoras, tem que ser um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Quando você tem esse ângulo reto, você vai pensar o seguinte, o lado oposto a esse ângulo reto é o lado A, é o lado que a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, beleza? Então, aí ele fala que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. Cateto é o nome dos outros dois lados. Então, o que que o Teorema de Pitágoras fala? A hipotenusa ao quadrado, esse ao quadrado é esse ao quadrado mais esse ao quadrado. É só isso, tá? Então, só um exemplo aqui. Você tem um triângulo, você sabe que aqui é 3, aqui é 5. Aí você quer descobrir esse lado. Você tem um triângulo, você sabe que aqui é 5, aqui é 3, você tem esse lado. Esse aqui é o 5, né? Então, é hipotenusa. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, ok? Esse lado ao quadrado dá 25, esse lado ao quadrado dá 9 e aqui dá x ao quadrado. Esse 9 eu vou passar para lá subtraindo. Vai ficar 25 menos 9. 25 menos 9 dá 16. O lado ao quadrado é igual a 16. Que número ao quadrado dá 16, gente? 4. Então, quer dizer que o outro lado que está faltando vale quanto? 4. Então, seu x vale 4. Então, é uma formulazinha, é uma formulazinha muito famosa, ela é muito usada e pode ser útil para vocês. Nesse raciocínio aqui de inscrito e circunscrito. Então, lembre. Para as apitágoras, a hipotenusa ao quadrado é o cateta ao quadrado mais outro cateta ao quadrado. E aí você não pode confundir. Aqui tem que ser a hipotenusa. E a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo reto. Ok? E isso, gente, você... Ah, eu não aprendi. Isso depende do livro, depende da escola, depende da ordem que é passado. Tá? Então, assim. Pode acontecer de alguém não ter visto e alguém não ter visto. Aí, gente, agora eu vou falar sobre isso aqui, ó. Polígono inscrito na circunferência. Aí eu peguei dois exemplos. Aí eu vou chamar atenção para esse ponto aqui no meio. Esse ponto aqui no meio, ele vai ser o centro da circunferência. E ele é um ponto muito importante no polígono também. Olha, aí, gente, eu vou traçar daqui até aqui e daqui até aqui. E esse triângulo aqui eu chamo de triângulo mágico. Daqui até aqui, ó. Do centro até a interseção é o raio. É o raio da circunferência, tá vendo? E daqui até aqui é um negócio chamado apótema. Apótema. Apótema é a distância do centro da figura até um dos lados. Esse mesmo triângulo, ele pode ser encontrado aqui, ó. E aí você vai descobrir que a apótema também é o raio da circunferência de dentro. Então, tá vendo esse tamanho aqui? É a mesma ideia desse tamanho aqui. Então, aqui vai ser o lado dividido por dois, tá vendo? Você pegou o lado e dividiu no meio. Então, esse triângulo é um triângulo mágico que você pode aplicar Pitágoras e descobrir as outras medidas, tá? É um triângulo auxiliar, né? É um triângulo que você pode utilizar para várias medidas. E agora nós vamos fazer esse triângulo aqui também, ó. Aqui também chama de apótema. Aqui, ó, o raio... Aqui a gente pode chamar de... Eu vou escrever a apótema aqui. Aqui é a apótema. Aqui é o raio. E aqui vai ser o lado dividido por dois também. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa medida aqui é a mesma aqui, ó. E aqui é a apótema também. Então, esses triângulos são triângulos auxiliares que podem ser útil juntamente com Pitágoras em alguns exercícios. Fechou? Aqui é a apótema. Aqui é a apótema. Obrigado.